Mandelão dos Flux Mas que menina é essa? Ela faz se todos olham Quebrada, abençoada Essa daqui gosta de serenata Gostosa, poderosa Perigosa, afetidosa Gostosa, poderosa Perigosa, afetidosa Gostosa, poderosa Perigosa, afetidosa Eu vou te mostrar No que sou capaz Faço delirar Não vai se apaixonar Meu jeito bonzinho Não vai confundir Mandelão dos Flux Tenta me enganar Mas não vai conseguir Sei que se é gostosa Perigosa, afetidosa Desce jogando pro pai Maravilhosa Às vezes manhosa Safada na cama Joga a bunda e contrai Gostosa, poderosa Perigosa, afetidosa Eu vou te mostrar No que sou capaz Faço delirar Não vai se apaixonar Meu jeito bonzinho Não vai confundir Tenta me enganar Mas não vai conseguir Sei que se é gostosa Perigosa, afetidosa Desce jogando pro pai Maravilhosa Às vezes manhosa Safada na cama Joga a bunda e contrai Aí, segue lá no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux